Hoje eu trago pra vocês esse cremosinho geladinho aqui com a base mais econômica, com a base mais barata Pra fazer nosso cremosinho, nós vamos colocar 250 ml de água dentro do liquidificador Aí vamos colocar 250 ml de leite também dentro do liquidificador Tudo eu tô medindo nesse copo medidor aqui, é um copo daqueles comuns de requeijão menos um dedo Mas se você tiver esse copo medidor, mede 250 ml de água, 250 ml de leite, que dá meio litro ao todo Eu vou colocar um sabor de morango, de saquim Esse aqui, ele é de 25 gramas Você pode usar qualquer marca, eu tô usando esse tanque, mas pode usar qualquer marca Aí nós vamos usar uma colher de sobremesa de liga neutra Eu tô usando essa marca Selecta, mas você usa qual você quiser Essa liga neutra é pra ajudar a não dar os cristais de gelo Pra ficar mais cremoso Eu vou tampar pra bater e vou provar O açúcar eu deixei aqui do lado, porque aí a gente prova e vê o ponto Açúcar é a gosto E você coloca quantas colheres você quiser pra aumentar o adocicado Se você achar que fica mais gostoso, se for de sua preferência Então eu vou bater e provar antes de pôr o açúcar Porque esse suquinho já vem com um pouquinho de açúcar Gente, eu bati, provei, tá um sabor delicioso do azedinho do morango É super saboroso Mas eu vou colocar esse tanto da xícara de açúcar Aí eu provo novamente Não é uma xícara inteira que eu tô colocando, não É mais de meio, um pouquinho Aí eu bato e torno a provar Então o açúcar é igual eu falei É o seu gosto Gente, eu bati com o açúcar agora Nossa, mas tá uma delícia Você precisa ver Tá delicioso Então agora eu vou deixar um pouquinho essa espuma dar uma abaixadinha Alguns minutos e agora mesmo a gente vai sacar Gente, ó, o creme já, né, descansou A espuma já abaixou E ele, ó, de ficar parado um pouquinho Por causa da liga neutra, ó Ele já tem, é... Ele fica mais grossinho Então agora nós vamos ensacar Pra quem tá acostumado a ver os meus outros vídeos Sabe que eu uso esse saquinho de 4x23 Ou esse de 6x23 Hoje nós vamos usar esse de 4x23 Uso também essa medidinha aqui Que é esse copinho que serve tanto pro maior Quanto pro menor Ele cabe 100ml Aqui ele deve tá com 70 Costuma tá com 70ml mais ou menos Então hoje eu vou usar o mais fininho Então eu vou pôr menos um pouquinho Também hoje eu não vou usar o funil que eu fiz, né Aquele que você viu o vídeo Porque hoje o creme não é tão grosso Esse aqui é pra cremes mais grossos Do geladinho bem mais grosso Que é mais difícil de passar nesse funil fino Então aí eu fiz esse funil de patch, né Você coloquei o vídeo aí no canal Então nós vamos encher o geladinho Então vamos colocar o funil no saquinho, né Se você tá aqui pela primeira vez Você pode depois ir nos outros vídeos nossos pra ver Então você firma bem Eu costumo pôr um copo por baixo Porque se a mão da gente escapulir Não desperdiça Ou se o saquinho também tiver algum furinho Não desperdiça líquido Então aí nós vamos colocar Ó, coloquei tudo Então agora você tira o funil Aí você segura aqui na base bem firme Pra poder ficar bem apertadinho E gira a parte de baixo, ó Gira a parte de baixo Depois a gente gira a parte de cima Pra ficar mais fácil Deixa eu tirar esse copo daqui Pra ficar mais fácil de dar o nozinho Aí você pega E dá um nozinho, ó Bem apertadinho Ó Ó, um nozinho bem apertadinho Aí depois que fica bem apertadinho Assim você já pode levar Ao freezer pra congelar Ou então também pode usar Uma fitinha Pra ficar mais bonitinho Quem tá acostumado comigo também Sabe que eu uso uma fitinha De 20 centímetros Eu vou dar um lacinho Eu tenho até um saco Com variedade de cores aqui Vou dar um lacinho e te mostro Olha, dei um lacinho, né Vou cortar esse excesso aqui do plástico Então agora a gente já pode levar Ao refrigerador Olha como é que com um lacinho de fita Já fica um charme Já fica mais charmosinho É E aí dá mais valor Fica mais valorizado Pra você vender o cremosinho Esse eu não vou pôr etiqueta Porque ele vai ser um preço mais em conta, né Mais popular Porque esse é o Inclusive eu tô mostrando a base Aquela que nós fizemos É a base para todos os cremosinhos Que não é gourmet Então ele pode vender Por um preço mais popular Porque ele não leva Nem leite condensado Nem creme de leite Então Mas ao mesmo tempo Ele é delicioso também Então você pode fazer Que ele é uma delícia E vende muito bem também As pessoas gostam muito dele também Aí tem muita saída Agora eu vou fazer com todos os outros A mesma coisa E depois a gente vai ver quantos deu Gente, então olha Renderam 10 E eu te aguardo no próximo vídeo, tá Tudo de bom Então até a próxima